Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão... Mas rapaziada, eu vou trazer uma discussão do Twitter que aconteceu entre um fã ou um leitor, enfim, como você quiser falar, e o Rodrigo Capello, jornalista do Grupo Globo, que eu achei muito interessante. Eu achei que poderia virar um vídeo, um bom tema, aqui pra gente debater sobre o Atlético, porque, enfim, a pergunta do Danilo de Paulo inclui o Atlético, eu achei bem legal transformar esse vídeo, enfim, acho que tem situações na internet que valem a pena, apesar do pessoal só postar merda na internet na maioria do tempo. Mas vamos lá, o Danilo falou o seguinte, o Rodrigo Capello, parabéns pelo trabalho sensacional, tem uma pergunta. Três equipes mais organizadas, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranense, com um modelo de gestão financeira completamente diferente. Qual delas, a longo prazo, tem mais capacidade de colocar o clube em uma posição de domínio nacional? Ou seja, você tem o Flamengo, você tem o Palmeiras e você tem o Atlético. O Danilo considera essas instituições as mais pré-estabelecidas a ponto de ter uma soberania ali no cenário do futebol nacional. e questionou ao Rodrigo a questão da capacidade, da probabilidade de um Atlético virar um time dominante, ou um Flamengo, ou um Palmeiras. Acho que o Flamengo e o Palmeiras já acabam sendo, né? Acho que são os clubes que estão mais próximos de uma soberania, de um domínio. E a resposta do Capello é muito interessante, porque ele fala, Flamengo e Palmeiras, sem dúvida. Ele bota o Flamengo e o Palmeiras acima, mas eu acho que ninguém aqui também duvida que o Flamengo e o Palmeiras tem mais poder que o Atlético. E já está acontecendo, né? Foi o que eu falei também. Não precisamos aguardar o longo prazo para anotar. Aí ele começa a falar sobre o Atlético, que é a parte que nos interessa. O Atlético é uma referência em vários aspectos, mas tem uma limitação de torcida que diminui o potencial de arrecadação. Precisa ser absurdamente eficiente. Cara, muito boa a resposta do Capello. E bate muito na tecla que a gente fala aqui, porque eu vejo o torcedor do Atlético olhando clubes que têm mais renda, clubes que têm mais torcida, clubes que têm mais poder de arrecadar dinheiro mesmo, e falando assim, cara, a gente consegue bater de frente com esses caras. A gente ganhou de Flamengo, a gente ganhou de Internacional, empatou com o Internacional, a gente ganhou de Atlético Mineiro, a gente empatou com o São Paulo. São clubes assim que têm um arrecadamento muito maior que o Atlético Paranaense, e existe essa competitividade esportiva. ao ponto do Atlético atrapalhar a vida de muita gente, o Atlético eliminar muita gente como foi em 2019, tirou Flamengo, tirou Grêmio, tirou Inter, de uma disputa de Copa do Brasil. Então eu acho que na mente da torcida, os clubes já estão equiparados pela questão da esportiva. Mas o que eu quero trazer aqui, que é a minha visão, eu acho que o Atlético se sobressai. Quem está fora da curva nessa discussão é o Atlético. Flamengo e Palmeiras é natural o domínio. É natural. Se você quiser incluir o São Paulo, que não ganha título há anos, se você quiser incluir o Corinthians, que está super endividado, esses clubes estarem no topo do futebol brasileiro, é o que naturalmente acontece. Os clubes mais ricos, os clubes que têm mais poder de arrecadação. Porque uma parada é você ter, sei lá, 2 milhões de torcedores como o Atlético tem, outra coisa é você ter 35 que nem o Flamengo. Olha a capacidade de gerar receita. E gerar receita vira gerar jogador. É basicamente isso. Se o Flamengo não tivesse a maior torcida do Brasil, muito provavelmente ele não teria uma linha de frente de Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabirol, com Pedro no banco, com Vitinho no banco. Só que o torcedor do Flamengo entende que eles têm essa capacidade. O torcedor do Palmeiras, que quase foi para o Beleleu. O torcedor do Palmeiras, que viu o time dele entrando numa maré de dívidas, que foi salvo pelo Paulo Nobre. Salvo. E depois chegou a Crefisa. O torcedor do Atlético Mineiro, que viu o Rumbens Menino. O torcedor do Fluminense, que já viu uma Unimed. São todos casos que sabiam. A minha situação me proporciona investir em grandes jogadores. O torcedor do Atlético, cara, eu acho que ele acaba ficando muito ansioso ao ponto de não querer ver a realidade. Quando o Capelo fala que o seguinte, quando o Capelo fala que o seguinte, precisa ser sempre absurdamente eficiente, cara, é basicamente, para o Atlético chegar a um ponto de domínio, como foi em 2018, 2019, nem chegou a ser um puta domínio, foram duas campanhas maravilhosas, duas temporadas maravilhosas. Mas se acha que o domínio é ganhar uma Libertadores e dois Brasileiros, um Brasileiro e mais Libertadores, o Atlético teve que ser absurdamente eficiente. Descobrindo um Lodi, descobrindo um Bruno, potencializando um Léo, potencializando um Pablo, conseguindo situações de mercado como o Cittadini, como o Bambu, como o Marco Rubem, como o retorno do Cirino. Então, para o Atlético chegar em uma condição, repito, de domínio, ainda falta bastante. Mas, o Atlético tem um caminho. O Atlético tem um caminho bem definido, que é prospectar, desenvolver e vender. A partir do momento que a prospecção, o desenvolvimento e a venda começam a ser algo mais natural e algo mais rotineiro, porque, por exemplo, para 2020 a gente teve muita venda, 2020 para 2021 já não vendeu ninguém. E o clube precisa dessas vendas. Mas, quando o Atlético fizer essa roda girar de maneira mais constante, de maneira que, porra, você saiba, cara, a temporada terminou, a gente vai pegar esse zagueiro aqui e esse atacante aqui, vai vender por 15 milhões. Não precisa ser uma venda de 20 milhões de euros, mas pegar esses dois aqui e vender por 15 milhões. A gente vai pegar esses 15 milhões e vai guardar 5 e vai pegar 10 e vai voltar a investir no mercado. Mas aí que tá. O investimento do Atlético não pode ser em um Pedro, em um Gabigol, em um Bruno Henrique. O investimento no Atlético precisa ser em um Jajá, em um Mingote, em um Reinaldo, em um Julimar pra fazer a roda girar. Tá ligado? E mesmo assim, mesmo não sendo eficiente todas as temporadas, vou pegar aqui num recorte, 2016 e 2020. Cara, são duas temporadas que o Atlético errou, duas temporadas que o Atlético não obteve um grau de excelência como foi em 2018 e 2019, mas que foi extremamente competitivo. Uma conseguiu classificação pra Libertadores, outra não conseguiu por um ponto, disputou Libertadores, campeão paranaense. Dentro do contexto que ele tá inserido, isso nunca pode ser ignorado, segue sendo extremamente competitivo. Então, o Atlético, em vários momentos, é inimigo do seu próprio sucesso que bota o Atlético numa obrigação de grandes investimentos, de grandes reforços, sendo que não é assim. Sendo que o clube não chegou assim em nenhum momento. Eu fiz um post no Twitter aqui, vou até relembrar esse post, que eu falei o seguinte, rapaziada, essa era a escalação que eu gostaria que tivesse. Tanto o time titular quanto o time reserva. E eu botei o Amarildo da Caldense, botei o Aleph Manga do Volta Redonda, são dois jogadores que eu tenho observado com muito afínco, com muita tesão mesmo de ver esses caras jogarem, porque são dois talentos assim que eu acho que podem tranquilamente disputar uma série A de campeonato brasileiro. e um maluco comentou, acho que o Atlético precisa de reforços de peso. Beleza, você pode ter essa opinião. Aí eu, por quê? Porque não adianta você só querer reforço de peso, você tem que ter uma explicação. Ele me mandou o seguinte, para repetir o desempenho de 2018, 2019. Aí eu falei, foram os anos que a gente não teve reforço de peso, tá ligado? Olha o pulo do gato. Quando o Atlético foi muito bem, ele conseguiu ser mais certeiro, mais certeiro do que mais gastador. Então, isso que eu quero trazer para vocês, rapaziada. Rodrigo Capelo é um puta profissional nas finanças do jogo, eu não tenho todo esse conhecimento, mas a questão da distância dos principais clubes, de uma falsa obrigação de igualar os clubes que a gente consegue competir, mas volto a repetir, consegue competir por mérito nosso, mérito de gestão, mérito de projeto esportivo. Você vê aí um Curitiba, não consegue competir. Você vê um Goiás, não consegue competir. Você vê um Fortaleza, um Ceará, são times que estão fazendo a temporada da vida deles e não conseguem chegar numa Libertadores. Algo que o Atlético vem conseguindo em sequência, até mesmo o Vasco, Botafogo, Fluminense, Santos. Santos não, mas principalmente os times do Rio. bater de frente com esses times dominantes é complicado demais, complicado demais e eu quero que vocês tenham isso na cabeça para vocês não ficarem frustrados, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.